E foi inaugurado hoje em Goiânia, Goiás, mais um centro integrado de comando e controle. Os 12 estados que sediaram os Jogos da Copa do Mundo já contam com centros de monitoramento para ações na área de segurança pública. Goiás é o primeiro estado a aderir à proposta de implementação nacional dos centros. Ao todo foram investidos cerca de 10 milhões de reais, sendo que 3 milhões de reais são do Ministério da Justiça.